Fala meus underchefes, começando mais uma receita desse canal que veio pra descomplicar a cozinha pra vocês. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai fazer carré de cordeiro. Pessoal, carré de cordeiro é um corte bem simples de ser feito, tá? Um corte servido normalmente mal passado, vermelhinho, tá? Ele parece um pirulitinho de carne, olha só. Olha só, é aqui ó, essa parte do lombo do cordeiro com o osso, né? Então como se fosse aqui quase que um filezinho mignon preso ainda nos ossos, como se fosse isso do cordeiro. E a gente serve ele meio mal passado, pode fazer um molho, pode não fazer molho e tudo mais. A gente vai servir eles hoje com uma batatinha, a batatinha que eu já ensinei aqui no canal, aquela batata fondant. Eu vou deixar o card pra quem quiser ver no detalhe tudo isso dessa receita. E o cordeiro bem simples, a gente vai fazer com um molhinho de hortelã, super legal, rápido e fresco, tá? Então a receita que parece complicada, porque a gente tá falando, ai, carré de cordeiro, mas é super simples, tá? Rápida de ser feita, não tem muito segredo. Eu vou começar pela batata, porque a batata é a parte mais demorada da receita. Então o que eu vou pegar aqui? Batatas, eu tenho essa aqui que é a famosa batata nova, new potato, que é a batata bolinha, também conhecida como batata bolinha. Corto ela no meio e boto ela espalmada na frigideira fria, ó, o fogo não tá ligado, com a parte retinha dela pra baixo, tá? Basicamente isso. Escolha batatinhas mais ou menos do mesmo tamanho, pra elas cozinharem mais ou menos ao mesmo tempo. E todas ficarem no cozimento correto. Batatinhas pra cá. Ó, batatas pra dentro. A gente vem aqui, manteiga. Vou usar bastante manteiga nessa receita, tá? Corta a manteiga e vem quebrando ela por toda a panela. Em pedacinhos. Pode espalhar a manteiga do lado de fora, no centro. Pronto, ó, manteiga espalhada por toda a frigideira. Agora a gente vai entrar com as ervas, tá? Alecrim e tomilho. Como a gente só vai aromatizar, eu não vou ficar soltando, tá? Vou deixar eles até nos galhinhos, que vai ficar mais fácil depois da gente tirar. Então, alecrim e tomilho. Nessa hora aqui, ó, você pode tirar uma foto, pôr no teu Instagram e marcar a gente. Aliás, quem não segue a gente no Instagram, siga, porque tem conteúdos diferenciados lá no Instagram, que não tem aqui no YouTube. É o arroba canal Anderchef no Insta. E aí vocês tiram a foto, marca a gente no Stories. Ó que coisa linda, hein? Batatinha com ervas, já começou a ficar bem bonito. Sal, tô usando um salzinho defumado aqui. E pimenta do reino, moída na hora aqui também. Fizemos isso, água e a gente vai colocar até a metade da altura da batatinha. Tá vendo? Uma piscininha que chega mais ou menos na metadezinha da batata. Agora sim, a gente liga o fogo e a gente vai tampar. Basicamente isso daqui, quando tiver, depois que ferver, a gente abaixa o fogo, deixa no mínimo. E aí mais ou menos uns 15 minutinhos a batata tá pronta. O resto é mais rápido do que isso, por isso que a gente vai correr aqui. Vou pegar a outra frigideira, deixar no fogo mais para o fogo alto. Vou pegar um pouquinho de azeite, já deixar aqui aquecendo. E o nosso carré. Carré de cordeiro para cá. Vocês vão ver uma coisa, tá? Eu fiz neste daqui algo que eu não fiz neste daqui. Neste daqui, eu dei uma limpadinha nos ossos com essa faca. Uma faca chamada faca de tornear legumes, porque ela tem essa curvatura usada para dar formato em cenoura, em batata, arredondar os vegetais. Uma faca bem clássica de cozinha, clássica mesmo. Eu peguei ela, ou também conhecida como bico de pássaro. Peguei ela e fui dando uma limpadinha aqui nos ossos. Fiz isso neste daqui, dessa forma, tá? Empano, cuidado com a mão, tá? Sempre tirando contra a sua mão, não a favor dela. E não fiz neste daqui. Por que eu fiz isso? Eu queria mostrar para vocês que isso daqui é algo legal, bacana de ser feito, mas é muito mais um preciosismo de quem vai fazer isso em um restaurante, alguma coisa assim, tá? Você que vai fazer na tua casa, dá muito bem para servir dessa forma, tá? Ou então você pede para o açougueiro e o açougueiro pode te entregar isso já feito, tá? Mas é algo que dá trabalho, vai tomar um pouco do seu tempo, então pense assim, muito mais para quem estuda gastronomia. Eu sei que a gente tem aqui bastante gente que é estudante de gastronomia, bastante gente que trabalha com restaurante também aqui no canal, que acompanha e pega até ideias de receitas para levar para os restaurantes. Se você tem um restaurante, esse esmero é importante. Se não, gente, vamos... Raiz aqui que funciona super bem, tá? Aqui no nosso prato, um pouquinho de azeite na carne, sal e pimenta, tá? Pimenta do reino moída na hora e sal. De novo, estou usando um salzinho defumado, vocês podem usar aqui flor de sal, vai funcionar super bem. E envolvo bem, ó, para pegar o tempero todo que está no prato. Olha que lindo o nosso carré temperadão, hein? Olha que beleza. Show! Ó, começou a ferver, tá? Estão vendo? Começou a ferver, vou baixar o fogo, deixar isso calminho. E aqui já está quente, eu vou pegar o carré e colocar para dourar. Pode ajudar um com o outro, assim, para os dois ficarem de pé. Fogo alto, tá? A gente vai dourar as duas peças bem rápido. A gente quer criar cor, mas a gente não quer cozinhar muito aqui, tá? Porque é uma peça que a gente quer servir vermelha no centro, tá? Mal passada ou ponto para mal, tá? Mas nunca ao ponto ou bem passado. Pessoal, dourou de um lado, já virei para dourar do outro. Nessa hora aqui, volta a nossa amiga manteiga. E aí, aquele processo clássico que vocês conhecem de banhar a carne com manteiga e erva. Tomilho e alecrim. Boa! Carne dourada dos dois lados. Deixa eu dar um de um lado aqui também. Traz para uma assadeira. Uma e duas. Vamos dar dois minutinhos para a carne ali. Nossa batatinha segue no jeito, é isso aí que a gente quer. Vou até aumentar um pouquinho. Eu tenho aqui um tempero para cordeiro. Basicamente, a mistura dele é de pimenta da Jamaica com um pouco de hortelã. Tem outras especiarias aqui, mas fica perfeito com cordeiro essa misturinha. E tenho aqui mostarda de jom. Então, o que eu vou fazer? Mostarda de jom. Vou temperar ela com um tempero para cordeiro. Assim. Boa! Misturar. Ó, misturamos aqui a de jom com o tempero. E aí, eu vou colocar uma colher aqui e uma colher aqui. E a gente espalha. Pega um pincel ou as costas de uma colher mesmo. E a gente espalha bem essa mostarda temperada por todo o cordeiro. Perfeito. Foi. Agora sim, a gente deixa isso aqui quieto, dois, três minutinhos, enquanto a gente faz o molho. E essa mostarda vai ser absorvida pela carne, tá? E depois a gente vai para o forno. Então, jogo rápido. Bora! Molho, limão siciliano, pega um frasco ou liquidificador, limão siciliano. Suco de um limão, um dente de alho sem casca, folhas de hortelã, um maço assim, ó, que cabe na mão. A gente vai tirar do cabinho, tá? Folhinhas de hortelã para dentro, sal. E agora a gente põe um pouquinho de azeite. E basicamente a gente bate isso daqui para formar um molhinho bem rápido de erva e de hortelã especificamente, né? Então, deixa eu tirar isso aí para cá. E vamos lá. Pode pôr um pouquinho mais de azeite para ajudar a bater, tá? Dá um volume interessante aqui para o mixer pegar bem. Boa! Ó, perfeito! Basicamente o que a gente tem aqui é um azeitezinho verde de hortelã, alho e limão. Isso aqui eu vou esperar na geladeira, tá? E agora sim, nossa batata está indo. Esse processo aqui, basicamente, ela está cozinhando e confitando, né? O que isso quer dizer? Confitar quer dizer cozinhar em gordura. Então a gente está fervendo em água e gordura, né? Manteiga toda derretida aqui, ainda sendo absorvida pela batata. Então ela vai cozinhando, absorvendo manteiga e se tornando aí super macia e deliciosa. É um jeito espetacular de cozinhar batata. Vou até aumentar um pouquinho o fogo aqui. E o nosso cordeiro vão ser cinco minutinhos no forno pré-aquecido, cinco a seis minutos, tá? Forno pré-aquecido a 200 graus, só para a gente finalizar a coxão dele. Ó, seguinte, seis minutos contado no alarme do forno, nosso cordeiro está pronto e ele vai vir para cá para dar uma descansada, tá? Como toda a carne é vermelha, a gente deixa ela descansar um pouquinho enquanto as batatinhas terminam. Falei que as batatas eram o que mais demorava, tá? Pessoal, ó, seguinte, passaram quatro minutinhos contados no relógio, que a nossa carne está aqui descansando. Caíram umas gotinhas apenas, não caiu muito líquido. E a nossa batata está quase lá. Deixa eu mostrar para vocês agora essa parte do processo que é importante. Antes vocês estavam vendo que aqui a gente tinha uma água meio branca, né? Que era uma água com manteiga derretida. Então ela ficava uma água esbranquiçada. Agora que está transparente, não pense que é água. A água evaporou, tá? Agora ficou a manteiga. A manteiga, ela não está queimada porque ela, por conta da água, ela demora muito mais para queimar, tá? Agora que a água evaporou por completo, a manteiga vai começar a caramelizar, tá? Então vai começar a ser aquela manteiga marronzinha embaixo. E eu vou deixar isso acontecer, porque agora, ó, furando as batatinhas com garfo, ó, eu vejo que elas já estão cozidas. Ou quase cozidas, falta muito pouquinho, né? Então a gente vai deixar elas terminando aqui, tá? E sem ficar mexendo muito, porque eu quero que a manteiga, quando ela comece a caramelizar, forme crostinha na batata, tá? Por exemplo, aqui está começando, ó, tá vendo? Então não fica mexendo muito não, porque a ideia é a seguinte. Essa manteiga carameliza, vai formar uma crosta dourada na batata por baixo. E a batata vai estar cozida pela água e pela manteiga. E crocante, então molinha e crocante por conta desse espelho de manteiga que está se formando aqui. Normalmente começa por fora e aí o meio é o último, tá? Por exemplo, essa aqui que está bem por fora, ó, ó, como já começou a ficar bem mais dourada, tá? Então deixa isso daqui, não mexe. Deixa as ervas aromatizando e deixando isso aqui lindão. E aí vem pegar a tua carne, tá? E aqui tem algumas maneiras da gente servir, tá? Eu vou cortar como se fossem lollipops. Como é que fala? Pirulitos. Ó, esse é um jeito da gente cortar o nosso carré de cordeiro. Outro jeito que muita gente usa é manter a estrutura da coroa e servir ele como uma coroa. Então cortaria aqui ao meio, tá? Eu tenho quatro carrezinhos. O carrezinho normalmente vem de oito. São oito ossinhos, tá? Aqui eu cortei no meio, fiz quatro e quatro. E aí muita gente pode servir assim. Ou duplo, serve no prato assim, deitado duplo. Ou serve no prato assim, ó. Um apoiando o outro. E aí você serve como se fosse uma coroa mesmo. O nosso cordeiro é assim mesmo, gente. Vermelho por dentro, tá? Esse é o jeito que eu quero servi-lo. Eu não vou servir em coroa. Eu vou servir ele em pirulitos que eu acho que fica mais legal mesmo, tá? Então eu vou cortar esse daqui aqui assim também. Até porque esse tá mais bonitão. Deixa eu ver esse daqui, ó. Pra mim, por exemplo. Vamos ver. Nossa. Caramba. Que coisa boa. Sal tá perfeito, tá? A gente pode colocar um pouquinho de sal pra finalizar. Mas tá perfeito. Ponto perfeito. Olha a cor disso daqui. Ponto super perfeito. E vamos voltar o olho pra batata. Olha lá. Tudo que eu falei que ia acontecer, aconteceu. Posso apagar o fogo agora. Deixamos ela quietinha. E olha como ficam as nossas batatinhas. Olha que crosta dourada linda que elas formam. Embaixo. Olha só. Olha a crostinha dessa batata. Um espelho crocante dourado embaixo e uma batatinha confitada cozida em cima. É espetacular. Olha que batata linda. Perfeito. Pessoal, agora é prato. Deixa eu pegar o meu molhinho de ervas também. Pessoal, aqui a gente tem aquele nosso molhinho de hortelã. Sensacional. E agora, prato bonitão. E a gente monta os nossos pirulitos de cordeiro e as batatinhas. Só pra finalizar, como um creque-creque mesmo. Solzinho defumado e o nosso molhinho de hortelã. Irresistível. Seguinte. Comer do prato, que isso aqui tá maravilhoso. Olha a maciez desse cordeiro. E tá bom. Macio, saboroso. Nossa, um molho com a acidez do limão siciliano perfeito. E aqui o que eu diria que eu não sei se não é a estrela do prato, que são as batatinhas. Essa batatinha é um espetáculo. Que prato! As coisas mais legais que a gente já fez aqui no canal, tenho certeza que vocês vão amar e vão querer fazer na casa de vocês. E vai ser um baita de um sucesso. Não posso deixar de fechar esse vídeo sem convidados pra serem alunos do curso Fundamentos da Gastronomia. O link tá aqui embaixo, gente. Lá vocês vão aprender técnica de cordeiro, técnica de pato, técnicas que a gente não normalmente faz aqui no canal. Vão conseguir fazer pratos mais elaborados e mais gostosos que esse daqui. Esse aqui é um prato simples, mas que no final a execução e o jeito de a gente apresentar ele vai fazer muito sucesso. Vai parecer que é muito mais complicado do que realmente é. Então o curso tá aí pra isso também. Pra gente criar novas ideias e se formar em gastronomia de um jeito diferente, tá? Se formar com ideias próprias, se formar com cozinha autoral, se formar com as bases técnicas também. E vai ser um prazer recebê-los lá no curso Fundamentos. Valeu! Até semana que vem com mais recente aqui no Underchef. Falou!